Bom dia, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao vigésimo terceiro dia quaresmal, em honra a São Miguel Arcanjo. Iniciemos com um sinal de nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos e imundos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Meus amados irmãos e irmãs, nesta terça-feira e vigésimo terceiro dia quaresmal, a qual hoje nós sabemos que somos devotos da Sagrada Face, teremos o encontro mais tarde, às nove horas da noite, para juntos celebrarmos essa santa devoção que é profundíssima e pedida por nosso Senhor Jesus Cristo, que seja celebrada de maneira particular nas terças-feiras. Portanto, peçamos a São Miguel Arcanjo que nos guie cada vez mais a mergulhar na Sagrada Face de Jesus. São Miguel que está na eternidade, está no paraíso. São Miguel que contempla de maneira profundíssima a Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele possa conduzir o nosso coração, a Sagrada Face de Jesus, de uma maneira mais ardente, profundamente amorosa. Rezemos juntos por cada intenção que carregamos também em nossos corações. em nossos corações e que seja feita a vontade de Deus. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Pai Celeste, que sois Deus. Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas, no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel aralto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós. Ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu, e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.